Música Olá galerinha, hoje estou aqui para gravar YouCanFoon, um aplicativo super legal Então galerinha, já vai deixando seu like, se inscreve no meu canal caso você não seja assistido E também não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade Porque está super legal, então bora lá Eu sei que tem para iPhone, mas para Android eu não sei ainda Tô diva, olha só gente, que lindo Volta, a Mickey está muito bonita, principalmente essa florzinha e essa taça, nossa chiqueta Gente, em homenagem ao meu peixinho Nemo, que tem um vídeo, vai estar aqui em cima nos cards Aqui em cima Sou uma sereia Que fofo Que fofo, que lindinho Eu quero ser a paçoquinha E qual o seu nome cachorrinha? Cristal Cristal, que nome lindo, vou te dar uma lambida Galerinha, aqui vocês tem um ano de 2017 Muito bom, que tenha muita paz, muita saúde, muito amor E que tenha muita brincadeira, muito legal Beijão Olha só mãe, que lindo Que legal Duda, cada hora fica um chapéu diferente Gente, nossa, muito legal Uhum É um gole rosa e esse aqui é qual que eu posso falar Duda diva Uhul Sai Muito legal Amei Fiquei muito fofa de franjinha Olha só o chapéuzinho, que fofo Ai, lindo Amei Olha só, tô chique, né mãe? Tô diva Ela é top, capa de revista Que fofinho Mãe, olha só Ai, muito bonitinho, amo gato Olha só gente, meu olho ficou azul Que máximo Olá galerinha, muito obrigada pelo carinho Amo todos vocês Beijão Uhul Uhul Olha os fogos Olha os fogos Uhul Yes Eu estou esquiando na neve Só que no Brasil não tem neve Como é que eu estou esquiando, mãe? Você está no Chile Uhul Uhul Bate nindo, bate nindo Uhul Uhul Amei Olha só que fofo Mudou a cor do meu olho Mudou Meu olho está azul Meio que maravilhosa Olha que linda, mãe Então galerinha O canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Muito bem Obrigado Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.